Oi gente, mais um dia. Hoje eu vou gravar um vídeo, não sei aonde, mas eu vou gravar, né? Vou tentar gravar. Então assim, um bom dia, que tá frio no sul agora, que o seu dia seja repleto de coisas boas, né? E se você chegou agora no meu canal, dá o like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, gente. E aqui embaixo tem uma playlist cheia de vídeos pra vocês verem, né? Hoje eu não sei, já vou gravar, mas eu vou tentar gravar alguma coisa, né? Como eu sempre gravo. E é isso, né? E pra você que chega no meu canal agora, meu nome é Sarah, aqui é um canal de rotina, onde eu gravo dia a dia, né? Dentro de casa, receita, na rua, onde dá, eu tô gravando. E se você querer novos vídeos, dá sugestão, escreve aqui embaixo, né? Nos comentários, né? De que vídeo vocês queriam ver, né? Do que vocês gostariam de ver, que receita, se vocês gostariam que eu limpasse a casa ou de alguma loja, né? Eu vou lá e gravo, tá? Então é isso, né? Like, comenta, compartilha e se inscreva, que eu preciso de você pra crescer, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Can I Can you Take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party Put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands off of my party? Henry, can you take your hands off of my party? How do I make you understand me? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why I'm not gonna give a reason why